A semente madura. Uma história que Jesus contou. Esse é o Jeremias. O Jeremias é um fazendeiro. Na primavera, ele vai ao campo jogar as sementes na terra. Depois que termina, ele volta pra casa e espera. Então, semanas e meses se passam. O Jeremias não precisa fazer nada no campo. Por si só, as sementes crescem e amadurecem, até ficarem grandes pra serem cortadas. A única coisa que Jeremias precisa fazer agora é colher. Jesus compara essas sementes à vida com Deus. Às vezes, levam tempo até ficarem maduras, mas Jeremias não precisa se preocupar. Ele sabe que as sementes naturalmente vão crescer até se tornarem plantas. O Jeremias foi feito agora no campo. Então, a gente vai me anotar um pequeno pra serem cortadas. Uma linha só pela nuva, masUM da são cura essa aidade. A gente vai far mais rápido. A gente vai me ativar também. Mas já anche uma lista em que eu criou o Augenbraico desse Estado.